Vela, vela, só sucesso, as moedas que pertencem à coleção Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Você que está chegando no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham. Quem não me conhece, meu nome é Wellington Henrique, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada, agregando conhecimento. Venha fazer parte dessa família. Como? Apenas inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Essas três peças são moedas que são aparentemente iguais, mais distintas. Dentro da numismática, nós temos três fatores que fazem com que a moeda tenha valores mais agregados. Primeiro, erro de cunhagem. Segundo, tiragem baixa. Terceiro, estado de conservação. Entre os estados de conservação, nós temos o MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção. E FC, a moeda flor de cunho. Observe os detalhes dessas moedas. Primeira peça. Nós temos aqui a moeda com reverso e anverso para cima. A segunda moeda, nós temos anverso e reverso horizontal à esquerda. Olha que peça fantástica. Alinhei a palavra real, girei. Reverso horizontal à esquerda. E aqui nós temos a moeda com o reverso horizontal à direita. Essas duas peças, da direita e da esquerda, elas têm um defeito de cunhagem. Essa, reverso horizontal à direita, e essa, reverso horizontal à esquerda. E a moeda de cima é a moeda nota 10. Vamos conhecer valores sugeridos de catálogo. O nosso catálogo antigo, ele faz as seguintes sugestões de valores para a moeda da vela. R$ 2,00 para a MBC, R$ 6,00 para a soberba e R$ 12,00 para a flor de cunho. No catálogo atualizado, ele faz as seguintes sugestões. R$ 2,00 para a MBC, R$ 6,00 para a soberba e R$ 13,00 para o estado genuíno fru de cunho. Nós tivemos apenas uma alteração do valor para o estado fru de cunho. As moedas comemorativas sempre têm valores mais agregados. São recursos mais escassos de ver sendo ofertados dentro do mercado. E no caso da nossa moeda vela, reverso horizontal à direita e à esquerda, há sugestões de valores de catálogo R$ 200,00 para cada uma. Somando, nós temos o valor agregado de sugestões de catálogo R$ 400,00. Lembrando sempre que o mercado é dinâmico e quem dita o valor do mercado são os dois fatores, oferta e procura. Bacana demais, hein? Os erros de cunhagem dando um tempero especial às nossas moedas. As moedas com erros fazem sucesso dentro da nossa numismática. Peças fantásticas. Quem tem se deu bem, confira suas moedas. Você que chegou até aqui, deixa aí no comentário de qual estado e cidade que vocês vêm nos acompanhando. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. E até o próximo vídeo com novidades.